Bem-vindo ao nosso museu. À esquerda, você vê a história ganhando vida. Tudo no esquema? Prontos pra começar? Vamos lá, gente! À direita, o objeto que faz toda essa magia acontecer, está dando defeito. O fim da magia. E mais à frente, você avista Ben Stiller e seus amigos tentando consertar o estrago a qualquer custo. Ouviram? Ouvir o quê? Aqui. Uma Noite no Museu 3. O Segredo da Tumba. Você não lança, mano. A seu dispor. Domingo, três da tarde, em temperatura máxima. Domingo 3. O Segredo da Tumba. Domingo 4. O Segredo da Tumba.